A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos na Casa Assombrada do Comar, uma casa famosa. Nós aqui soubemos que esta casa, na altura, vivia aqui em uma família. Foram assaltados, ao serem assaltados, os assaltantes mataram três familiares. Eram todos da mesma família e, a partir daí, dizem que a casa é assombrada. Já tivemos aqui o conhecimento de uns novos moradores que tentaram comprar a casa e, ao mudar-se, arranjaram umas ervas e até defumadores para tentar tirar os espíritos maus. Mas, ao tentarem mudar para a casa, viram que as paredes estavam todas pretas, assim do nada, e os azulejos também, e ouviram vários barulhos e portas e janelas a fechar. Depois, quando vieram cá uma segunda vez, a agência imobiliária e até o dono oficial desta casa não viram nada do que tinham a falar. Eles desistiram e, até agora, esta casa está ao abandono e ninguém quer comprar. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Está aqui alguém conosco A CIDADE NO BRASIL 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 E Sãoن E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá aqui, Adem? Tá aqui, Adem? Tá aqui, Adem? Bom vídeo. Tá aqui, Adem? Acho que o André ouviu... Não sei bem. O André, com o gravador? Muito fácil, Adem? Não, muito fácil, Adem? Vou tirar também agora aqui umas fotos. Já volto a... Os quartos e tudo. Para ver se encontramos aqui alguma coisa. Já ouvi uns barulhos, também já ouvi os passos. E o que é que tens a dizer sobre a casa? Está na hora... Não sei para onde é. Receberam-me ele mais, né? Estava a nos falar sobre umas quantilhas vermelhas. E a gente não é verdade. E aí eu acho que quando te falaram... É? Acho que gosta dele. Tu ganhas? Tá. Mas é engraçado porque... Mas deixa ver... Deixa ver... Olha, vira-te. Estou fazendo agora. Porque eu tirei foto. Será? Mas é engraçado porque... Eu tirei uma foto ali... Aquele... Aquele coisito. E está assim, não está? Sou eu que estou... É ali a minha sombra. Sim. Mas isto está muito cheio. Eu engordei, mas não engordei assim tanto. Sim. Estás a apanhar? Sim. Tirei duas fotos seguidas. Está? Está. E na outra? Ah... Já é a minha sombra. Aqui, aqui... E notava tu... Vocês estavam ali no quarto. E agora o André está a dizer que eu tenho... Já grava aí. Não se nota... Mas nota-se na... Na câmara. Tu já viste o... Sim. Está aqui alguém? Está aqui alguém com o moço? Está aqui alguém de família Cris. Tem uma necessidade Está aqui alguém nesta casa? Está aqui alguém nesta casa? Estabele aqui Apareceu a Sevil Eu quando lhe falei Veia o gravador se apanhou muito Estava ativado nas sinais de medo Pois, agora ao vi Apareceu a Sevil, mas duas vezes O gravador Está em outro? Estou ficando por juízo E aí Eu vou te dizer com a cabeça Pessoal, estamos na salata Estas casas aqui me fazem uma repressão Vamos ver É assim Há umas quantas que podem ser Não Mas agora Aqui é o canto Estás a ver este pilar aqui Vai aparecer uma que vais fazer para baixo Visto Visto? Visto Visto? Visto 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 Alguma coisa a tocar na cabeça? Não Não Ah tá Sim Olha aí Não Parece teias Normalmente teias quer dizer Não tem nada Não 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 Estou aqui Será que é alguém connosco? Não tenham medo Se tiver aqui alguém connosco Nos dê um sinal Tente falar connosco Vá até na madeira Assim 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 Por favor, por favor, sim, por favor, também, tu também. Passaste-me na casa de câmera e outros aqui, vizinhos na cabeça. E depois disseram que voltaram cá e estavam todos brancos. Depois viram-me das vítimas lá, que é, nesse caso, o Dourdes. Coloquei cá, não estava. Estou tudo na boca. Estes leis, e tu também falaram em estes leis. Parti. Ou viram? Estes leis. Parti. Ou viram? Estes leis. Parti. Ou viram? Estes leis. Parti. Estes leis. Não saí? Ah, estou lembrado, viu? Só voltas. Olha, grava aqui. Grava aqui. Estou mostrando que não está cá ninguém. Não, não é ruim. Não está em casa. Não, não. Olha a pau. Não, não, não ficou! Não, não ficou! Se não ficou na canal ficou na gravadora Eu fui mesmo Os ouvintes de filtro? Sim, eu fui aqui Eu tinha que precisar de alguma coisa É porque Deu ficar do? Boa! Até já! Caraca! O que é isso? 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 Tá aqui, ok? O que é isso? O que é isso? Se tiver aqui alguém que me dê um sinal Se tiver aqui alguém que me dê um sinal O que é isso? Tá aqui, ok? O que é isso que eu quero pegar aqui? Vamos ver onde? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Turma. 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 Eu acho que ele subiu foi muito alto. Quantas entidades estão aqui connosco? Nos dê um sinal. Quantas entidades estão aqui connosco? E ainda tuve muito sinal. Isto não é daqui. Já vai lá. Então vamos lá entrar na casa assombrada do Tomar. Vamos lá ver. Vamos lá. Está aqui alguém? Viva alguém aqui nesta casa? Se tiver aqui alguém connosco nos dê um sinal, por favor. Não tenha medo de falar connosco. Está aqui alguém connosco? É um sinal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Até podes pular em cima no sotaque. Sim. E aqui também parece difícil. Está aqui. É esse. Eu tive que ir gravando um vestido. Dá voltado. Eu vou meter agora neste quarto. Está aqui alguém connosco? Está aqui alguém que quer formar connosco? Já atravessaste? É. Foi há pouco. Eu estava aqui mais ao André quando sentimos aquela coisa na cabeça. Também foi aqui no sotaque acompanhámos o Jorge. Também, exatamente. Quantos espíritos estão aqui connosco? Se calhar estão aqui no dia de dia, não é? Dois vão lá, dois vão aí. Se calhar dois ficam aqui. Ficam. É? É? Os outros ficam lá para baixo? Sim. Só que eu tenho aqui o iPhone para dar a luz. Ficamos a ouvir para aí. Estou pensando bem, daí a lanteira. Estou. Estou a brincar. É. Estou a brincar na F6. Estou a brincar na F6. É. É só mais é para texer as casas. E se a luz também não apanha? Apanha melhor até. Assim até fica mais... Mais cagado. Sim. Esta casa... Com isto a descubro... Com essa mista. É. Será que a família... Que foi morta aqui? Shhh. Ou isto? É. Shhh. 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 Vês esta televisão? Foste tu que fizeste esse som? Nós não viemos a incomodar. Já foram incomodados o suficiente em vida. Queremos só tentar ajudar-vos. Talvez a sair daqui. Para ir para outro sítio. Um sítio melhor. Para ir para o mundo. Mas oi se sabe que... Para ir para o mundo. Para ir para o mundo. Esquanto a gente. Está aqui alguém que queira falar connosco. Não tenham medo. Se tiver aqui alguém que nos dê um sinal, por favor. O quê? Vou só para não ser dizer do medo ou não, mas estou toda a minha perda tarde. Pois, mas eu apanhei-te-lhe uma coisa aqui brilhante, aqui ao meio do túmulo. Agora não sei se foi o primeiro dos monjos de estar assim a olhar para a janela e depois a olhar para ti. Tenho a perda boa da quente. Olha aí, deixa-me gravar-te. Olha, deixa eu ver se está aqui a uma sinal de baixo. Está a sair, vai? É. Olha, aqui a uma sinal de baixo. Deixa eu ver, tinha que ver. Mete o iPhone. Agora não sei se foi a coisa do... Dos olhos. A minha perna boa da quente, olhamente lá a mão. Ia, meu. Olha, deixa eu ver a outra. A outra está mais fria. Está mais à temperatura normal. Também tos. Já captaste a nossa atenção. Podes-nos dar aqui um sinal da tua presença? Se estiveres aqui connosco, dá-nos um sinal. Não tenhas medo de falar connosco. Não te vamos fazer mal. Olha, olha... Uh, uau! Olha, olha... Uh, uau! Olha, olha... Uh, uau! Olha, olha... Uh, uau! A sério? A sério? Eu vi... Espera, já te mostro a gravação. Eu vi uma cena a sair da tua perna. E viu-se aqui, meu. Calma, calma, calma. A sério? Espera. Foda-se. Trapeçaste. Três? Podes fazer outra vez? Podes fazer outra vez? Foda-se? Sim. Foram vocês? Pode-me dizer quem é este quarto? Pode-me dizer onde foste morta, o teu filho, o teu marido? Ou porquê que atacam as pessoas que vêm cá? Foda-se. Tô, eu vi uma... Eu vi uma... Eu vi uma... Eu vi uma... Estou aqui embaixo? Foda-se. Estou aqui embaixo? Foda-se. 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 Isso aqui? Tipo... Tipo... E eu perguntei. Então eu vi uma cena. E eu vi uma cena. Então eu vi uma cena. E... Apaga. Queres falar conosco? Estou bem arrepiado Isto é maior Quantos espíritos estão aqui conosco? Olhem um bocado Olhem um bocado Vem um bocado para aqui Não viste? Fostou com o espécie? Não, estou parado Não viste? Fostou com o espécie? Não, estou parado Não estás a ouvir? Tudo parece que está meio quieto Estás aqui conosco? Estou todo arrepiado Não estás a ouvir? Estou Mas estou a falar sério Agora liga o iPhone Desde o outro mundo Hã? Desde o outro mundo Está logo que eu acho Estou a ouvir, é? Eu e é mais ou menos aqui Mas é aqui à entrada Ou é tipo assim, ó E há passos por Eligeiros Não te queremos fazer mal Estamos na vossa casa Podem bater numa madeira Para nós sabermos que vocês estão aqui Se conseguirem Batam na madeira Ai opa Ai opa Tu viste alguma coisa? Não? Eu mostrei-lhe a sensação deste lado Pois porque apareceu aí uma cena A casa A casa A casa A casa A casa A casa Se calhar a casa é vossa E não queriam ser mais ninguém Guilherme este quarto Fala para aquele gravador que está aí no chão Comunique-se connosco Eu vi a ti podo Eu vi... Já ti podoas parte Eu vi tipo, já, tipo, não é? Se não nos quiseres aqui, dá-nos um sinal. Faça um som. Dá uma pancada. Esta casa é vossa. Mostre-nos que a casa é vossa. Quem lhes falou desta casa, disse-nos que isto foi muito à antiguidade. Até quando tiravam fotos, apareciam as caras das pessoas que viviam aqui. E aqueles minutos. Poxa-se. 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 Oh atta isto foi a maior penauta. Todas. Tudo bem registrado. Poxa-se. Atterez Web 1m0. Poxa-se. 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 they'll call your login. Poxa-se. And the otherin move. I grabbed them live. I said they could hey let me do it. They were real cool. Listen. Later. Then I grabbed him to the leg and the leg opened. That leg was like aель. Did he send me to play his mic? Yes. Then I saw the wheel track and entered it. Porque ele estava olhando para ali, se não que eu não conseguia ver, eu conseguia ver o que eu não estava. Eu tinha visto o ouro, viu? Não, mas eu estou ouvindo passos dali, onde estava o ouro. E eu também estou ouvindo ele, porque nós estávamos aqui. E ouvimos tipo o raspar, tipo pedunhas. Mas era tipo assim, não só os dois parados, ouviens assim? É, é tipo isso. E eu até filmei os pés, o caralho já estavam parados. Estavam todos parados. Para as pessoas verem que eles estavam parados. É isso. Estava muito bom. Vocês não nos vão ajustar. Não nos metam medo. Se tiver aqui alguém, nos dê um sinal agora. 2, Starts. Logo- Ya-Ge without a própria cidade para chegar. Aqui? Pra mim, hoje. Que lá manual? Gente, vai. A gente vai com você ter algum lugar aqui. Para que rippingame aqui no carro. Gente, aqui! Quem? Quero, tá? Que no carro! Deja bugar! Nós não тобamos um asắmas. Nós estávamos no dinheiro. O que? O que? O que耐 critico?! Grava-te, grava-te Grava-te Kedre Já que alguém conhece Já que alguém tem esporte Pessoal, isso aqui é bastante intenso Eu não quero entrar numa casa assim tão intensa Está aqui alguém conosco? Há pouco estavas cá em cima Ainda aqui estás Se ainda aqui estivés, junta-te a nós Se estiver aqui Não viram ali uma luz Não é uma luz, eu vi uma sombra Não gostas que visitem esta casa? Podes subir as cavernas Podes subir as cavernas Podes subir as cavernas Podes subir as cavernas Não apanhas nada Não apanhas nada Não sei se é... Não apanhas nada 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 Nós vamos embora agora Se nos quiseres dizer alguma coisa agora Podes dizer Nós vamos embora Pessoal, já está bastante tarde Esta foi a experiência mais louca Que tivemos nos assombrados Ouvimos aqui várias respostas Nos nossos pedidos O Rui e tudo Tivemos sensações aqui que nunca tivemos em nenhum sítio Eu também nunca tive a sensação De tanto medo De tocar-te É uma coisa bem fora de normal Virem a caminhar Este foi o local mais sinistro Que nós vimos até agora A Casa Assombrada de Tomar E este foi mais um episódio Dos Assombrados